Mas não adianta ter uma bobina poderosa se o módulo de ignição não casa com ela. Muitas vezes o fabricante diz que a bobina produz 40 mil, 50 mil volts, mas com um determinado módulo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu já falei da combinação da bobina com módulo. Eu fiz duas combinações aqui para mostrar qual é a diferença de uma bobina de ignição trabalhando com um módulo e trabalhando com o outro nas mesmas condições. Ou seja, com o mesmo tempo de carga. Lembre-se, não é só a alta tensão que importa em um sistema de ignição. Estou usando aqui um amplificador de uma bobina de dupla faísca de veículos Volkswagen, com a bobina plástica 051, cuja característica é muito similar à da bobina original deste módulo. A alta tensão sob a carga de 1 mega-om alcança 40 kilovolts de pico no secundário e no primário aproximadamente 350 volts. A corrente média vista na fonte é de 1,86 amperes, sob a tensão de 12,8 volts. E o tempo de carga é de 5 milissegundos. Você nota que ao reduzir a rotação, o secundário sobe além dos 40 kilovolts, seguido por um pequeno acréscimo no pico de tensão primário. Você saberia dizer o que está influenciando a geração de alta tensão? 5 milissegundos igual a outra, que é o tempo daqui até aqui. 10, 20, 30 e 2. Na outra chegou aqui, 40 kilovolts. A mesma bobina, com o mesmo tempo de ignição, porém com uma produção 8 kilovolts a menos no pico. E o que vocês notam aí? A que se deve isso? Então, por que a bobina trabalhando sob as mesmas condições, produz menos alta tensão com o outro módulo? É o módulo que não presta? Muitos poderiam dizer isso. É que a característica do módulo tem lá um detalhezinho que eu já expliquei muitas vezes em alguns vídeos, que faz com que o módulo produza menos. Por que que isso acontece? Vocês vão olhar muito bem esta condição aqui. A corrente desse módulo está até acima do outro. A corrente média e a potência média. E a mesma tensão. Porém, a produção é menor. Então, a alta tensão não depende só do tipo de bobina ou daquela bobina super poderosa. Isso prova que ela depende também do módulo. De algo que tem dentro do módulo que faz baixar a alta tensão. Esta curva aqui mostra o problema. O problema se deve a esta limitação aqui. Se eu abaixar o tempo de carga da bobina, observe. Começa a sumir esta onda. Desapareceu quase que totalmente. Veja que a alta tensão caiu para 20 kV. E aquela curva, desligamento e descarga residual da bobina. À medida que eu aumento o tempo de carga da bobina, começa a ocorrer este efeito. E isso não é um defeito. É um efeito em função da construção do módulo. E isso é uma coisa que tem que ser observado. Vou ampliar isso daqui para efeito de medição. Aqui em azul, a tensão vale 10 vezes o que eu estou lendo aqui. Então, 10 volts, 20 volts, 28 volts. Vezes 10, eu tenho uma limitação aqui de 280 volts. Essa tensão aqui em azul é a tensão do primário da bobina. E esta, em amarelo, é a tensão do secundário da bobina de ignição. Ou seja, a tensão do secundário está sendo limitada. E o limite de tensão no primário limita a geração de alta tensão do secundário. Então, não adianta colocar uma bobina poderosa com um módulo cuja limitação de tensão do primário é mais baixa do que o módulo original para aquela bobina for trabalhar. Não adianta aumentar o tempo de carga e nem a corrente da bobina se essa tensão de limitação primária vai limitar a tensão secundária. Apesar de você aumentar a corrente e o tempo de carga da bobina, muitas vezes você não consegue um aumento de alta tensão. Significativo. Isso porque a limitação no primário limita a tensão secundária. É um transformador a bobina de ignição. E se a tensão no primário é baixa, a tensão do secundário também é baixa. Conforme vocês podem ver na fórmula de cálculo da bobina de ignição. Aqui usa o CI de ignição VB025MSP. E este daqui usa o 3040. Então vamos ver aí a especificação de cada um deles em termos de alta tensão para o primário. Neste módulo a tensão é limitada pelos diodos ZD2 e ZD3 que ao atingir 280 volts faz com que o T4 conduz interrompendo a descarga da bobina e com isso derrubando a tensão secundária. Bom pessoal, muitos vão me perguntar, mas qual módulo é melhor? Eu não tenho condições de testar todos os módulos que estão no mercado e não tenho informações de todos os módulos que estão no mercado. Mas vocês, se tivesse um datasheet do fabricante, essa informação é fornecida. Se você vai trabalhar com módulo ou bobina de ignição da SMD, por exemplo, a SMD costuma divulgar as informações de indutância da bobina, corrente máxima de operação da bobina e qual é o módulo que a bobina vai trabalhar e produzir a alta tensão que está especificada na bobina. Se você pegar e comprar uma bobina SMD e colocar num módulo de ignição desse, certamente não vai ter o mesmo resultado. Todas as bobinas vão produzir alta tensão em qualquer módulo, mas não o mesmo nível de alta tensão. Fica aí a dica e se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu joinha, compartilhem o vídeo, façam aí os seus comentários, se inscreva no canal para que eu possa continuar fazendo vídeos como este. Obrigado, até a próxima!